Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje o tema está imperdível. Prepare o seu coração. Antes, eu quero lembrá-lo que nós temos o curso bíblico através de um DVD maravilhoso, gravado com altíssima qualidade. É o DVD A Verdade. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus. Não tem outra. Então você pode ver o santuário. E vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Além disso, nós temos o Facebook do Arena, onde colocamos vídeos diários. Também no meu Facebook pessoal, nos dois, nós colocamos os vídeos. Esses vídeos são meditações de dois minutos. Vale a pena. Tem sido uma bênção na vida de milhares e milhares e milhões de pessoas. Entra lá. Facebook.com barra Arena do Futuro. Também o nosso Twitter é arroba Arena do Futuro. Todo esse material, tudo isso que a gente coloca nas redes sociais é para ajudar você na caminhada cristã. E eu quero convidá-lo para que você conheça o site da Novo Tempo. O nosso site é novotempo.com. Aí você coloca barra Arena do Futuro. Além disso, eu quero hoje falar de um outro site, que é o site esperança.com.br. Esse site sempre aparece atrás dos livros missionários que nós entregamos. São os livros sobre esperança. Dá uma olhadinha nesse site. Você vai gostar bastante. Esperança.com.br. Ok? Agora eu quero mandar um abraço especial para os ouvintes da rádio Novo Tempo. Você que sempre nos acompanha. Muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Agora vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre a busca que Deus fez para alcançar e salvar Saulo de Tarso. Deus busca Saulo. Esse é um tema muito importante, porque ele está relacionado à profecia de Daniel 8,14 e também está relacionado à profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Porque, na verdade, quando a gente fala em Saulo, você tem que lembrar que Saulo, quando se converteu, se converteu num ano em que estava totalmente conectado com essas duas profecias que eu mencionei a você. Ou seja, a conversão de Saulo foi no ano 34. No ano 34, depois de Cristo. Cristo morreu no ano 31. E no ano 34, Saulo se converteu. E aí o evangelho é levado para os gentios. Lembre-se que os judeus eram o povo de Deus. E os gentios eram pessoas de outras nações. E até aquele momento da conversão de Saulo, os judeus ficavam mais entre eles. A mensagem era mais para consumo interno. E eles não estavam saindo para evangelizar. E Deus queria que o evangelho fosse para todos. Então, com a conversão de Saulo, Deus usa Saulo para que ele pudesse ser o apóstolo dos gentios. Aquele que levaria o evangelho para outros povos, outros países, outras nações. Bem, esse tema é tão importante que a gente poderia fazer dois, três programas sobre ele. Mas nós vamos direto aqui ao texto de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9. Veja só o que diz. Verso 1. Saulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Vamos parar um pouquinho aqui no verso 5. Bem, quem era Saulo? Saulo era um doutor. Saulo era um homem de um nível acadêmico elevado. Saulo era um poliglota, falava pelo menos cinco idiomas, era formado em direito, portanto era um advogado. Saulo era uma pessoa zelosa nos princípios religiosos que conhecia. Era um homem da lei, defendia a lei e os princípios. Ele, portanto, era uma pessoa não somente zelosa, mas era uma pessoa que era radical nas suas crenças e na defesa das mesmas. E Saulo estava tão convencido das suas crenças, que quando surgiu o cristianismo, ele não aceitou. E ele entendia que o cristianismo era um problema, era uma ameaça a todas as pessoas. Então, ele se propôs a acabar com o cristianismo, mas não por ser uma pessoa má por si só, pela palavra má. Não, ele, na verdade, queria fazer e matar e acabar com os cristãos, porque entendia que as suas crenças e convicções eram verdadeiras e que as outras eram falsas. Por isso, partiu para o confronto. Se você ler Atos capítulo 7, aliás, capítulo 6 e capítulo 7, especialmente o 7, você vai perceber algo interessante. Lembra da morte de Estevão? Estevão foi o primeiro mártir a morrer. Então, quando Estevão foi apedrejado vivo, quem é que estava ali coordenando e consentindo com a morte de Estevão? Atos 7, responde, era Saulo de Tarso que estava ali. Portanto, Saulo já vinha de um tempo tentando defender suas crenças e convicções, perseguindo os cristãos. Mas quando chega aqui no capítulo 9, Saulo pede carta e vai para Damasco, diz a Bíblia que ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ou seja, ele estava indignado, envenenado, decidido a matar mais cristãos. Pede carta e vai para Damasco. A intenção dele nessa viagem é matar mais seguidores de Jesus. Essa era a sua intenção. Só que no caminho, nessa viagem, acontece o encontro. Acontece o encontro entre Jesus e Saulo. Agora, a maneira como Jesus buscou Saulo foi tão incrível, tão incrível, que a gente fica pensando como Jesus fez isso. No caminho, Saulo estava indo. Alguns acham que ele estava a cavalo. Outros acham que estava a pé. Fato é que quando Saulo estava indo para matar mais cristãos, Jesus aparece em uma luz muito forte, aparece na frente de Saulo. Ele fica cego. Ele cai. Cai no chão ali. E cai cego. E ele agora não está vendo mais nada. Mas ele ouve uma voz. E a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, lembre-se, um homem sincero, zeloso ao extremo, sincero. Ele diz assim, quem está falando? Estava cego, né? Quem está falando? E a voz diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aprenda uma coisa. Quando a gente persegue, quando alguém persegue um servo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Quando alguém persegue a igreja de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Por isso, Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo era tão sincero, que ele diz assim, Jesus, e ele se impressiona com a presença de Jesus, e Jesus faz um chamado para ele. Veja só o que diz aqui no versículo 6. Jesus falou para Saulo, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Porque, na verdade, o verso 5, quando Jesus fala assim, quando ele fala assim, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus falou assim, levanta-te agora e entra na cidade e lá vão dizer a você o que você tem que fazer. E o verso 7 diz, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Quer dizer, a voz de Jesus foi tão audível, que não somente Saulo ouviu, mas a equipe de Saulo também ouviu. E o verso 8 diz assim, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Portanto, o que aconteceu com Saulo ali foi o encontro, a busca que Deus já vinha fazendo com ele há muito tempo. Quando Saulo se levanta e tenta abrir os seus olhos, ele percebe que estava totalmente cego. E a Bíblia diz assim, que ele esteve três dias sem ver, sem comer e sem beber. Então foi jejum e oração, e também os olhos fechados. Deus fechou os olhos de Saulo, para que ele pudesse deixar de ver o que ele estava vendo, para que ele pudesse enxergar o que antes ele não enxergava. Deus o cegou para este mundo e abriu os olhos dele depois, para que ele pudesse ver Jesus, a verdade, a graça e a salvação. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, Deus chama um servo dele, chamado Ananias. Veja o que diz o verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o verso 11 fala, então o Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua direita, ou à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tem ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Veja, Deus chama Ananias e diz, vai lá na rua direita, tal, 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 na casa de fulano de tal, lá está Saulo, coloque a mão sobre ele, ore sobre ele, ele está orando, ele é meu filho, eu o chamei, ele agora é uma nova criatura. Ananias fala assim, Senhor, eu conheço esse homem, ele é perigoso, ele já matou fulano, ciclano e beltrano, e agora o Senhor me manda visitá-lo? E Deus fala assim, vai, porque aquele homem que você conheceu, ouviu falar, não existe mais, ele morreu, e agora é uma nova criatura, ele é meu servo, ele é meu filho, eu o chamei para cumprir uma missão. E então Ananias vai até lá, coloca a mão sobre Saulo, ora sobre ele, e veja o que diz Atos 22,16. Veja aqui ó, Atos 22,16, veja o que diz esse texto. E agora, disse Ananias, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então Saulo abre os olhos, Deus abre os olhos dele, ele volta a enxergar, e quando voltou a enxergar, já era um novo homem, uma nova criatura, que coisa linda, não é? Que Deus maravilhoso é esse, que muda a vida de uma pessoa, não abrir e fechar de olhos, ou melhor, não fechar e abrir de olhos. Agora o homem passa a ver outra vez, mas passa a ver o mundo e a vida de outra maneira. Agora Saulo tornou-se uma nova criatura, tornou-se um servo de Jesus, e de perseguidor. Ele passou a ser um pregador, um pregador da palavra de Deus. Depois de convertido, depois de transformado, até mesmo o nome dele foi trocado, eu poderia assim dizer, porque ele passou a ser conhecido depois da conversão, não como Saulo, mas como Paulo. E um detalhe, esse Paulo foi o grande pregador da graça de Deus. escreveu vários livros do Novo Testamento. A sua ênfase foi na lei e na graça, mostrando o papel de cada um e exaltando a salvação em Jesus Cristo. E tem um detalhe da vida desse homem. Esse homem, depois de transformado, depois de convertido, ele passou por algumas experiências muito parecidas com as que nós passamos. Quando você vai para Atos, capítulo 7, perdão, Romanos, capítulo 7, você descobre algo incrível sobre Paulo. Romanos, capítulo 7, do verso 14 em diante. Ele faz algumas referências muito importantes, especialmente o verso 15. Ele fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, depois que Saulo se converteu, depois que Deus mudou a vida dele, mudou o coração dele, mudou o nome, mudou tudo. Esse homem, agora Paulo, ele torna-se íntimo de Deus. Deus o usa como instrumento de pregação e para escrever a Bíblia. Ok, um homem cheio do Espírito Santo. Não há dúvidas quanto a isso. Mas, em algum momento da vida de Paulo, ele passa por uma luta pessoal, uma luta espiritual. E ele fala assim, eu sei o que é certo, mas não consigo realizá-lo. Ele fala assim, eu tenho uma luta no meu coração. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Paulo revela, a maior luta de um cristão. A maior luta de um cristão não é televisão, não é rádio, não é internet, não é cinema, não é roupa, não é comida, não é cabelo, não é sapato. A maior luta do cristão não é isso. Ora, se esse fosse o nosso problema, ó, trocar o sapato, trocar a camisa, trocar o vestido, trocar a saia, não ir no cinema, não ir no teatro, não ir na balada, parar de comer isso, parar de comer aquilo, não precisa nem fazer oração para mudar isso, rapaz. Não precisa nem orar. Eu conheço gente que nem cristão é e é naturalista, se veste decentemente, não frequenta qualquer lugar, é uma pessoa de um princípio impecável e não é cristão. Nem oração faz. Então, veja, trocar esse negócio de roupa, de no ir aqui, de no ir ali, você não precisa nem ser cristão para fazer isso, rapaz. Qualquer um pode fazer. A luta do cristão não é essa. Essa pode até ser uma luta para alguns, claro. Não estou ignorando o fato de que alguns têm lutas nesse sentido, mas a maior luta do cristão é a luta de permanecer em comunhão com Jesus. Estar com Jesus todos os dias em íntima comunhão. Essa é a luta do cristão. Deu para você entender? Essa é a luta. Paulo, um homem convertido, agora cheio do Espírito, escritor da Bíblia, um servo de Deus, um pregador, um evangelista, o homem da graça. Ele diz assim, miserável homem que sou. Diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo não está falando de assassinato, de adultério. Não, ele parou com todas essas coisas. O problema dele não era esse, mas era uma luta espiritual de estar na presença de Deus. Todos têm essa luta. Essa é a maior luta do cristão. E no final, ele diz assim, no final da vida dele, quando ele vai passando por um processo de crescimento, Paulo diz uma frase que poucas pessoas entendem. Paulo fala assim, ó, de todos os pecadores, eu sou o principal. E alguns falam assim, puxa, se Paulo é o principal dos pecadores, eu sou o quê? Agora, Paulo não está falando desses atos pecaminosos de usar droga, de fumar isso, de comer aquilo. Paulo não está falando disso? Ele diz assim, de todos os pecadores, eu sou o principal. Eu pergunto, ele estava mentindo? Estava sendo demagogo? Ou estava sendo verdadeiro? Claro, verdadeiro. Porque o ponto é, o ponto bíblico é, quanto mais perto de Jesus você está, mais você vai perceber a sua impotência e a sua necessidade. Quanto mais perto da luz você chegar, mais você vai enxergar os seus defeitos e as suas falhas de caráter. Quanto mais longe de Deus você estiver, quanto mais na escuridão você estiver, mais cego você será. Quanto mais a pessoa estiver na escuridão, menos ela enxerga os seus problemas. Por isso, quem está longe de Deus, nas trevas, a pessoa fuma, bebe, mente, adultéria e acha normal. Mas quando a pessoa está mais perto de Deus, mais pertinho da luz, ela vê coisas que antes não via. Quando Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, é porque ele está numa intimidade tão grande com Deus que ele consegue enxergar defeitos que para ele são graves e que para as pessoas de fora não são. A luta dele foi essa. Mas quando você vai para Gálatas 2, versos 19 e 20, sabe o que ele diz? Ele fala assim, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele não desistiu, ele perseverou, mesmo na luta, ele perseverou. Esse é o segredo, na hora da luta, não desista, avance, na hora da luta, não retroceda, segura na mão de Deus e vai em frente. Porque Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2, e agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. ou seja, para Paulo agora, nesse nível que ele chegou, ele fala assim, não tem diferença mais da minha vida espiritual e da minha vida carnal, porque o problema das pessoas é o seguinte, na minha vida espiritual, na igreja, aí eu estou firme, mas lá fora não. Ou seja, a natureza espiritual é uma coisa, a natureza carnal é outra e muitas pessoas na igreja são extraordinários, lá fora são um problema. Paulo diz assim, agora estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo na carne é a mesma que eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, não tem mais diferença. Estando na igreja, ou estando no passeio, ou estando na praia, ou estando no restaurante, ou estando lá fora, eu sou a mesma pessoa. Amém? Veja que ponto incrível chegou, Paulo, da intimidade com Deus, da vida espiritual com Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas. A palavra de Deus termina contando a história final de Paulo aqui em Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, o verso 6, 7 e 8, isso aqui é de chorar, isso aqui é de arrancar lágrimas dos olhos da gente. Veja só. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uau! Aleluia! Eu fico pensando como Paulo chegou nesse ponto. Paulo, eu vou parafrasear as palavras dele, ele fala assim, gente, amanhã eu serei morto, eles vão me matar amanhã. O tempo da minha morte chegou, ele fala assim, o tempo da minha partida chegou. E aí Paulo fala assim, mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu combati o bom combate. Qual foi o bom combate? Romano 7. Combati o bom combate, completei a minha carreira, mas guardei a fé. Diga amém. Vai, diz amém. Louvado seja Deus, guardei a fé. e a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Ou seja, a coroa da justiça está guardada não só para mim, mas também para o Luiz, para o Isaac, para o Nery, para os câmeras, para os telespectadores, para os ouvintes da rádio. A coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos que amam Jesus e aguardam a sua vinda. Ou seja, Deus tem uma coroa para você também, Deus tem a vida eterna para você também. Amém. Louvado seja Deus. É exatamente isso. O final da vida de Paulo foi um final emocionante. Ele chegou ao final, mas chegou firme na fé. Firme na fé. Agora vem a pergunta. Se Deus buscou Saulo, converteu Saulo, e o transformou no grande apóstolo Paulo, o que será que ele não pode fazer com você e comigo? Vem cá. Vem cá. Vem comigo. Vamos sentar aqui na minha poltrona. Chega mais perto. Pode chegar mais perto. Pode vir mais perto. Eu quero falar com você exatamente sobre isso. Pode vir. Vem mais. Pega a cadeira, põe na frente a cadeira, puxa o sofá, chama a família. Vem cá. Vamos conversar e vamos fazer a oração final. Olha só uma coisa. Você tem lutas, não tem? Sim, claro que tem. Eu também tenho. Todos nós temos lutas. Na hora da luta, o inimigo aparece para falar assim para você, desista. Você não vai conseguir. Desista. Você não... Lembra que você já prometeu e não permaneceu? Você já tentou e não conseguiu? Desista. Você não vai conseguir. Essa é a voz do inimigo. Na hora da luta, na hora do combate, na hora da batalha da fé, muitas pessoas desistem. Muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam a Bíblia e a oração e a comunhão. Mas, por favor, não faça isso. Segura na mão de Deus e não solte por nada. Mesmo que você caia, segura na mão de Deus. Mesmo que você vá arrastando, segura na mão de Deus. mesmo sangrando, não solte das mãos de Deus. Mesmo sendo criticado, mesmo passando por provações, mesmo que as pessoas não te entendam, mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que jamais alguém poderá entender o que passa dentro do seu coração. Segura na mão de Deus e não solte. Persevere. Não desanime. Paulo sofreu terríveis críticas. Sofreu críticas até mesmo de pessoas da igreja que não o aceitavam como apóstolo. Paulo sofreu também de outras maneiras. Passou por situações terríveis. Mas ele não soltou das mãos de Jesus. Ele disse assim, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Então, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem as pessoas, nem os principados, nem as potestades, nem o inimigo, nem os seus amigos, nem a doença, nem a morte, nem a tribulação, nem a depressão, nada. Veja, nada. Está me ouvindo? Nada, 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 nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não desista da caminhada com Cristo. Segure na mão de Cristo e vai firme. Vai firme. A vitória é sua. Jesus conquistou a vitória para você. A vitória é sua. Por isso, não abaixe a cabeça, não retroceda, não desista pelo amor de Deus. Eu vou orar por você daqui a pouco e depois da oração eu quero que você entre no site encontre umaigreja.com.br localize a igreja mais perto da sua casa, vá até lá, diga que você é meu convidado especial, você vai ser abraçado, beijado, recebido, atendido e você vai conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso e vai se preparar para a volta de Jesus. Amém? Amém? Aceita? Então, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem da Tua Palavra. A vida de Saulo, a mudança que houve na vida dele, a maneira como o Senhor o buscou, a maneira incrível como o Senhor o transformou, nos inspira e nos faz ter certeza de que o Senhor pode alcançar qualquer pessoa. Se o Senhor alcançou Saulo, o Senhor pode alcançar esse telespectador, esse ouvinte da rádio Novo Tempo, essa pessoa que acompanha pela internet. Ó Deus, eu entrego esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, essa adolescente, essa família nas Tuas mãos. obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.